Sophie revela flagrar Meghan usando minicâmera para espionar Kate. De acordo com um especialista em linguagem corporal, um vídeo recente mostra Sophie, flagrando Meghan, usando uma minicâmera para filmar Kate dentro de uma catedral. Desde a saída de Harry e Meghan do Reino Unido em 2020, parece que Sophie escolheu não estar do lado do time do Sussex. O Expresso analisou os traços de linguagem corporal de Harry, Meghan e Sophie, em foto particular, tirada durante o jubileu de Platina, chamou a atenção da especialista em linguagem corporal, Judy James. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreva, temos vídeos todos os dias, sobre o mundo da realeza. No ano passado, a analista de linguagem corporal, examinou as características anteriores de Harry, Meghan e Sophie, depois que se descobriu que alguém havia filmado secretamente Kate Middleton, usando uma minicâmera escondida em seu chapéu. Durante o serviço de ação de graças na Catedral de St. Paul, Harry e Meghan chegaram aos seus assentos, onde foram cumprimentados pelo príncipe Edward, com um sorriso. Enquanto Sophie permaneceu calma e sorridente, seu olhar se fixou em Harry e Meghan, enquanto Harry se divertia. A especialista concluiu que durante o evento, os dois, fizeram um grande esforço para mostrar o lado mais natural, e humano da família real. E ao analisar a linguagem corporal de Harry, Meghan e Sophie, ela percebeu claramente que Sophie, tomou partido na controvérsia em torno da saída de Harry, e Meghan da família real britânica, mas que não está do lado dos Sussex. Para reforçar essa conclusão, o clipe raro confirmou que Sophie flagrou Meghan, usando uma minicâmera escondida em seu chapéu, para filmar Kate. Além disso, foi observado o microfone escondido sob a gola de Meghan. A atitude de Sophie, que continuou a olhar para Meghan, e impediu que ela confrontasse Katerine, foi um gesto protetor. Há motivos para suspeitar que a duquesa de Sussex, secretamente filmou Kate Middleton usando uma minicâmera durante o serviço na Catedral de St. Paul. O veterano do exército, Trevor Colt James, tornou isso público. Publicamente como fato, citando uma rede sólida de contatos, a fundação de que a duquesa de Sussex, tinha um microfone de lapela em seu casaco é inegável. A suspeita de um microfone, explicaria a visível tensão demonstrada entre Harry e Meghan. Após deixarem a catedral, aparentava ter acabado de receber uma notícia desagradável. Além disso, a mudança inesperada na agenda de Harry e Meghan, incluindo sua ausência no almoço pós-serviço, e na Platinum Paria Noite, sugere que não houve explicação para sua repentina desistência desses dois eventos, que certamente gostariam de ter comparecido. É possível que tenham usado um dispositivo de gravação secreto, ou microfone. Também é possível explicar a satisfação exibida por Meghan, ao sorrir na igreja, sabendo que estava quebrando as regras diante de milhões de pessoas. Vale lembrar que ela já foi flagrada anteriormente fazendo gravações secretas dentro do palácio, e até mesmo foi convidada a deixar o prédio da ONU, em Nova York, por tentar gravar escondido. O que vocês acham do fato de Meghan utilizar uma câmera escondida em locais inapropriados para filmar outras pessoas? Deixem nos comentários sua opinião. Se gostou desse vídeo, não deixem de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like, fiquem ligado, para não perder nenhuma notícia, do mundo da realeza, e até o próximo vídeo.